Porque o que está acontecendo é muito evidente. Agora às 7 horas 11 minutos, a gente segue com o noticiário no Jornal da Manhã Paraná. A pauta 2 traz informação que a Justiça aceitou a denúncia contra a vereadora Maria Letícia do PV aqui de Curitiba por desacato em embriaguez ao volante. Ela também é alvo de uma apuração da Corregidoria da Câmara de Curitiba. A parlamentar se envolveu em um acidente na capital no fim de novembro, durante a abordagem policial, conforme o boletim de ocorrência, a política tentou ligar o carro e fugir do local, mas foi contida pelos agentes. Na época, ela ficou quase 24 horas presa na Delegacia de Delitos de Trânsito, a Dedetran, suspeita de embriaguez ao volante e desacato. A vereadora, entretanto, acabou sendo solta pelo juiz plantonista no início da noite de domingo. A representante do Partido Verde está em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal. Maria Letícia também é a segunda secretária do Legislativo, compondo a comissão executiva e responde pela Procuradoria da Mulher. A denúncia do Ministério Público foi feita em dezembro do ano passado e agora a Justiça acatou a acusação e tornou a política ré por embriaguez ao volante e desacato. Maria Letícia também é alvo de um procedimento aberto pela Corregidoria da Casa, que está apurando a sua conduta parlamentar. E isso pode dar início, inclusive, a uma investigação por quebra de decoro. A expectativa é de que a vereadora seja ouvida dentro do processo logo após o retorno do recesso, ou seja, no começo de fevereiro. Procurada, a assessoria de imprensa da vereadora informou que ela ainda não foi notificada pela Justiça e que, por isso, não vai se manifestar. Até hoje ela não falou, né? Ela fez um vídeo lá para as redes sociais dela, deu lá algumas desculpas, e, aliás, não pediu desculpa. Ela tentou explicar a situação e tocou a vida normalmente. E veja como os relógios funcionam de acordo com a conveniência daquela instituição. O relógio do judiciário está indo bem. Está indo bem. Ela já foi indiciada, agora foi denunciada. E significa o quê? No relógio do processo. Que a polícia fez o trabalho dela, que o Ministério Público já fez o seu trabalho, e agora passa a bola ao judiciário, que vai definir se aceita ou não a denúncia. O juiz aceitando a denúncia vai virar um processo. No qual a Maria Letícia vai poder se defender amplamente, e, através dos seus advogados, vai poder expor a sua versão. Mas é importante que ela se defenda, obviamente, e que a gente tenha acesso a essa defesa dela. Porque ela não quer falar. A gente queria entender o porquê que ela ameaçou ligar para o secretário de segurança ali, em uma clara carteirada em relação aos policiais militares, que faziam o seu trabalho. Por que tanto fugir? O que estava usando? Já que, segundo o boletim de ocorrência, havia sinais de embriaguez. Ela disse que não estava alcoolizada, mas ela foi vista por jornalistas em uma festa momentos antes, em um camarote open bar. E não tem problema nenhum, bebê. Nenhum. Zero. Cada um faz o que quiser da vida. O problema está em dirigir depois. O problema está em fazer discurso pela saúde na Câmara de Curitiba. Ela é médica. Aí contou lá que estava tomando um remédio. Se vocês não sabiam, eu sou doente. É mais ou menos isso que ela fala. Mas, poxa, então... Não beba. Ou se beber, não dirija. Vocês têm um monte de assessor lá, no tal do gabinete? Contrata alguém para dirigir, para não colocar as outras pessoas em risco. Eu até só conto a ter carro de câmara, ter gabinete, cheio de assessor. Mas tá bom, mas se for para salvar a vida de alguém, a pancada foi forte, Pedroso. A cena é assustadora. E se tivesse uma mãe com uma criança naquele carro, ou se tivesse alguém atravessando a rua, então, não há coisas que pode se deixar para depois. E como eu disse no começo, então, o relógio do judiciário está rodando certinho. Agora, já o relógio da câmara, Pedroso, parece que alguém tem que dar corda. Ah, falta o Red Bull ali para ter azada, para a meninada se animar ali na Câmara de Vereadores e entender que é um dever ético e moral da Câmara tratar, sim, casos complexos, graves, do comportamento de seus componentes com muita seriedade. Para quem não está lembrando direito, não lembra, talvez, das imagens, e o Marco falou que a pancada foi feia, a vereadora vem com o carro e bate num carro parado. Ela não teve ali um processo de deslocamento, um gato passou na frente, não, ela pegou o carro, bateu num carro parado, numa pancada. Tão forte a pancada que, segundo o relato dos policiais, ela tentou depois arrancar com o carro para fugir, para fugir, e o carro não conseguiu porque o eixo ali, a roda, estava com um problema de tão forte que foi a batida. Então, não adianta tentar pôr panos quentes. Eu já vi algumas pessoas falando olha, é uma responsabilidade, é um crime de trânsito, não devem misturar a atuação parlamentar dela. Veja, quem começou misturando a atuação parlamentar ou a carreira de política foi ela. Quando, se apresentando como vereadora, ou uma assessora lhe apresentando como vereadora, ameaçando ligar para autoridades policiais, tenta ter algum privilégio no tratamento no momento que cometia um ilícito. Então, nesse momento, vira, sim, uma questão política e a Câmara de Vereadores vai ter que decidir se aceita que seus componentes usem o cargo de vereador para poder dirigir livres e lépidos por aí sem ter condições de dirigir. Porque mesmo, Marcos, o que ela tenha dito seja verdade, que ela não tenha consumido uma gota de álcool, mas que ela estava sob efeito de remédios e por isso causou o acidente, muitos desses remédios controlados, até onde eu fui pesquisar, constam na bula a restrição da atividade de dirigir. E ela é médica, imagino que não seja ignorante sobre esse assunto. Enfim, de um jeito ou de outro que a gente pode ter a convicção é que imprudência e irresponsabilidade aconteceram no caso. Resta saber se a Câmara será conivente, se ela vai ser corporativa ou se ela vai punir como deveria. 7h17 agora, a próxima.